E aí gente, tudo bom com vocês? Tô com saudades. Eu estava relaxando nesses últimos dois dias, mas agora voltou ao normal. Tem que trabalhar. Me desculpem eu ter sumido, tá? Eu só tava, né, dando um tempinho de celular. Me desculpem, mas eu acho que vocês me entendem. Eu quero falar que a Marisa Ferreira deixou um chocolate aqui. Gente, vocês fodem com a minha dieta. Vocês não tão entendendo. Eu tô tipo, eu como ou não como? Como não como isso pra vocês agora? Agora, eu estou no projeto fitness. Então se vocês quiserem dar presente, deem, tipo, coisas a ver com academia ou coisas pra comer que sejam fitness. E pode dar, tipo, regata. Pode dar o que vocês quiserem pra mim de academia. Chocolate pode dar, desde que seja chocolate fitness, né? Mas eu vou comer isso aqui mesmo assim. Estou percebendo que eu tô vermelho aqui. Isso aqui não, ninguém me bateu, tá gente? Minhas canelas também estão vermelhas. Meus braços também. Eu tomei sol, como vocês viram. E, né, não deu certo. Fiquei só um pouquinho no sol, até porque o sol sumiu, né? Toda vez que eu vou tomar sol, ele some. Mas deu uma pequenina diferença. Amanhã eu vou tomar de novo, cara. De novo. Amanhã tem ensaio pro show de novo. Vou chegar em casa muito tarde. E sem acordar muito cedo. Tô morto. Meia-noite. Meia-noite. Eu tenho que acordar sete horas da manhã. Vamos ver a hora que eu vou conseguir dormir. Mano, tão falando que eu tô, tipo, desrespeitando, postando foto lá, quase nu, no meu Instagram. Véi, qual o problema de uma pessoa postar foto de sunga? Puta que pariu. Vou postar mesmo. Vou postar. Me deleta do Insta. Gente. Gente. Eu falei, gente. Eu preciso editar um vídeo ainda. Cês não tão entendendo, cara. Tô fudido. Eu vou dormir, tipo, cinco horas da manhã, acordar sete. Me ajudem. A minha boca tá mais vermelha que o normal. Eu acho que é porque eu tomei sol. E aí, tipo, sabe quando fica ardeia na boca? Pois é. E agora ela tá assim. Juro que eu não entendo esse emoji. Juro. Eu tento entender. Eu acho que é, tipo, quando você é irônico com alguém e manda pra ela isso. Entendeu? Tipo, beleza. Gente. Tá quase nos 800 mil inscritos o canal. Vem um milhão. Vem. Mas se inscrevam lá. Vamos fazer um... 800 mil. Vem, né? Tem um sininho lá. Você clica no sininho. E aí, toda vez que a gente postar vídeo, você vai receber a notificação do celular. Ok? Agora, me desculpem. Vou ter que largar o Snap. Eu preciso... Mano, por que eu tenho mania de fazer blá 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 blá? Porra, mano. Eu sou um otário. Enfim, eu tenho que ir lá editar o vídeo. Depois eu volto. Depois eu volto. No caso, eu vou voltar só pra dar boa noite mesmo. Que for a hora que eu for dormir. Beijo. Acabei. Agora eu posso dormir. E é isso aí. Buenas noches. Até amanhã. Vou acordar cedo pra caralho. Meu Deus. Tô fodido. Ainda que perdeste a memória dele e o coração. Ainda que essa parte da história se... Olha só. O que deixaram aqui em casa é uma luna. Eu vou... Que saudade da luna. Eu fracassei, cara. Eu fracassei. Mas fracassei pela metade que ainda comia maçã. Eu estou meijando de fitness aqui, ó. Mas o pedaço cortado tá aqui, Gustavo. O que é isso? Eu, na verdade, só gravei o Snap. Eu cuspi, gente. Eu cuspi. Eu não comi. Minha fruta preferida nem é maçã. Mas minha mãe comprou de monte. Então, tipo, hoje mesmo é a terceira maçã que eu tô comendo no dia. Mas minha fruta preferida é goiaba. Aprendam isso. Eu fiz uma foto no Instagram. E aí o povo falando. Aonde que você tá gordo, Túlio? Aonde que você tá gordo? Gente. Vocês já aprenderam a forçar a barriga? Vou falar pra vocês que se eu ficar parado assim, sem forçar a barriga, eu não tenho aquele tanquinho. O Gustavo não tem. E ninguém tem. Eu acho que é um ou outro, rapaz. Vocês me desculpem. Eu acho que vocês estavam sendo iludidas. Nossa, olha meu cabelo, mano. Meu Deus. É nóis. Pois é. Estou aqui apenas para deixar isso bem claro pra vocês. Mas eu estou na academia agora. E aí eu quero secar a barriga. E vai ficar bonitinha. E cara, essa vida de apartamento. Eu que fico sempre procurando uns nudes por aí. Uma hora vai acontecer comigo, né? Não, mentira. Porque só quem faz isso é vó, mano. Vó e vó que faz essas paradas de querer acordar, tipo, junto com as galinhas. 4, 5 horas da manhã. Mano, o que eles têm na cabeça? Nas caixas estou eu. Já já vou para o ensaio com a banda. E agora eu estou aqui comendo. Vou comer minha panqueca com banana e mel. Olha que porra. Eu estava fazendo. Eu estava cortando a batata doce porque ia fazer um shake pra mim. E olha o que eu consigo fazer com o meu dedo. Eu cortei pra caralho essa porra. Mas tem algum culpado nisso? Eu vou falar pra vocês. O culpado é minha mãe. O Dona Márcia. O culpado é você. Que não me ajudou a usar a faca direito. Eu nem sabia o que eu ia falar. Só queria pôr a culpa nela. Mas a culpa é sua. Porque eu não sei usar a faca direito. Eu não sei cortar a batata doce. E a culpa é toda sua. Que eu tenho 18 anos e não aprendi. Estou adorando mostrar pra vocês meu dedo assim, cortado. Parece que eu estou participando de um filme de... Tipo, de assassino. Tipo, de assassino.